Ana Maria Braga, todo mundo conhece, super famosa, tá sempre na TV dando entrevistas, mas agora a Carol vai mostrar pra gente que a filha mais velha da apresentadora leva uma vida bem diferente. Olha Sérgio, as duas são bem parecidas com o amor que elas têm pelos filhos, mas de um modo geral são mesmo bem diferentes. A Mariana me recebeu com o maior carinho no sítio da família pra gente conversar sobre esse dia a dia mais simples e longe dos holofotes da fama. Hoje nós estamos na chácara de uma pessoa que tem uma mãe muito famosa, a Ana Maria Braga, e a gente vai conversar com a Mariana, a filha dela. Vamos lá? Viemos até Botucatu, interior de São Paulo. O sítio fica em um bairro rural com muito verde e sensação de liberdade. Mariana nos recebe ao lado dos filhos e dos bichos que correm soltos pelo lugar. Mariana, muito obrigada por você estar aqui com a gente no Domingo Espetacular, participando do programa, pra contar e mostrar um pouco da sua vida, né? Desse seu ambiente todo particular. Como é que você optou por esse lifestyle? Como é que isso aconteceu? Morar no campo, uma vida mais simples? Primeiramente sou eu quem agradeço vocês terem vindo até aqui, terem se interessado por mim, pela minha vida, pela minha família. Estou com 41 anos, então, nesses anos a gente vai acumulando escolhas, acumulando gostos, preferências, coisas que rejeitamos. E isso constrói, né? Constrói um estilo de vida, entre aspas, mas não é uma coisa que você pode simplesmente vou escolher aqui como se eu escolhesse uma música no aplicativo, ou um canal na televisão, ou um produto na prateleira. Eu comento isso, que eu fui escolhida por esse estilo de vida. A chácara é alugada porque Mariana e o marido estão construindo uma casa planejada pra família. Tudo ao redor tem a ver com os valores que Mariana considera importantes pra uma vida feliz. Agricultura natural, estilo de vida, digamos, saudável, né? Em que você tem acesso a um ar de qualidade, uma água de qualidade. E Botucatu, essa cidade, foi eleita recentemente a melhor cidade do Brasil pra envelhecer, Carolina. É mesmo? Muitas vezes, as opções dela não são compreendidas. As pessoas passam a comparar a vida da apresentadora Ana Maria Braga com a da filha, que é uma estudiosa e praticante do yoga. Então, às vezes, as pessoas pensam, a Mariana vive uma vida simples no mato, e é todo o contrário. Eu tenho um privilégio e aproveito essa chance que Deus me deu e meus pais, principalmente minha mãe, né? Pela carreira de sucesso dela, que me deu uma segurança material importante, financeira, pra eu poder fazer escolhas que poucos de nós podem. E nesse momento da minha vida, eu resolvi fazer essa escolha de estar mais perto de um lugar que eu considero mais sano, né? Mais propício, como disse, a essa liberdade, como você disse. Hoje é seu esse camarim. Ana Maria foi homenageada nos 70 anos da Record. Foi aqui na emissora que a apresentadora começou a carreira de sucesso. É, é delícia. Obrigada. Que lindo. Foi um estudo que eu acho que mudou a minha vida. Isso é uma pergunta também que eu queria te fazer. Claro, claro. Como é a Ana Maria Braga mãe? Você faz uma separação dela pra Ana Maria Braga famosa? De maneira nenhuma, como ela também nunca fez. Ela virou Ana Maria Braga porque ela é o que é. E ela não tem paciência pra véus, né? E nem pra máscaras. As pessoas pensam, o estilo de vida é muito diferente. Mas muito pelo contrário, ela vive a verdade dela com toda a intensidade. E igual aqui, eu também vivo a minha verdade, a exemplo dela, com toda a minha verdade. E vocês trocam receitas? Vocês vão juntas pra cozinha? Olha, a gente já teve mais fases que a gente cozinhava juntas. Aí minha mãe passou um tempo no Rio, né? Essa paixão dela por cozinha sempre foi introjetada em mim. Porque era isso, os finais de semana que nós estávamos juntos, sempre em aventuras deliciosas. Sempre ela estava lá preparando coisas inesperadas e deliciosas. E isso foi pra mim uma prática, depois que eu virei mãe, principalmente nas recepções em casa. Eu sempre gostei de fazer tudo à moda antiga. Então, aniversário, preparar tudo com as minhas mãos. Mariana é uma mãezona grudada nos quatro filhos. Jojo está com 13 anos. Maria, 9. Varuna, esse garotinho espulheta, tem dois anos e meio. E Ima é a bebezinha mais nova da família. Todos eles nasceram em casa com a ajuda de uma parteira. E a vovó, Ana Maria, participou de um deles, o de Varuna. Foi um nascimento muito bonito. Ele nasceu, assim como a minha precedente, dentro da bolsa dos líquidos. Nasceu a bolsa e inteirinho o bebê dentro da bolsa. Estourou na mão da Vilma Niche. Foi bem bonito. E minha mãe viu tudo, assim como a minha filha Joana. Estou emocionadíssima, imagina. Estava muito emocionada. Eu soube que ela ficou bem aflita, mas ela não demonstrou nem um pouco durante o parto. Ela segurou sua onda totalmente. E para mim foi um grande privilégio ter tido minha mãe em um parto. Nas lives que fez pela internet para falar sobre yoga e sobre experiências maternas, nesse estilo de vida natural, Mariana mostrou o último barrigão. Esse quarto parto ela fez sozinha, só com a presença do marido. Nasceu aqui nessa casa. Exato, em cima de um tatame ali que a gente tem. E Mariana, uma outra coisa que eu acho muito interessante. Você só usa fraldas de pano. Explica pra gente por quê. Então foi nesse lugar de tentar dar mais conforto para um bebê, que eu fui pesquisar sobre a melhor fralda que poderia existir. E aí eu fui entender que a melhor fralda é aquela que usamos os nossos avós, que é aquela fraldinha dobradinha, facinha de lavar, facinha de secar. A neném é uma calma só. Está sempre dormindo, mamando no peito, feliz da vida. O mesmo sentir vendo as outras duas meninas. Cada uma tem as suas atividades. Participam de competições de pismo, tocam lindamente os instrumentos que escolheram aprender. Jojô, o violoncelo, que ecoa pelos campos ali da chácara. E Maria, o piano, que enche a casa de alegria e nos deixa emocionados com a dedicação e a seriedade da garota, nos mostrando como toca. Mariana está casada há sete anos com o colombiano Badaric Gonzalez. Eles se conheceram através da ioga. Ei, bebezinha! Estamos aqui. Nas redes sociais, Mariana Maffez mostra que também tem seu lado de comunicadora. Tem milhares de participantes em suas conversas. Eu costumo comentar na minha página na internet, que eu acabei com esses anos criando um lugar de fala, que eu sou filha de dois comunicadores, uma muito famosa, Ana Maria Braga, e meu pai, um grande comunicador também, Eduardo Pereira de Carvalho, professor, sempre atuante no mundo dos negócios, economista, e um cara de um coração tremendo também, assim como a Ana. E estou com projetos mais de comunicação, de criar um canal interativo com as pessoas. É uma quartilha, vai dar ou não vai esse negócio? É uma confusão essa live aqui, mas está fazendo sucesso, pelo jeito. Então, Mariana, eu quero te agradecer. Ah, imagina! Dizer que foi um prazer falar com você, que aqui é uma delícia, que a gente sente a energia boa desse lugar. Sei que vocês estão se mudando, que vocês tenham uma boa mudança, que vocês sejam muito felizes na sua casa nova, e que tudo siga dando certo. Ah, eu que agradeço.